Nós dizemos que as empresas hoje precisam aliar três momentos importantes, três elementos, três questões fundamentais precisam estar equilibradas no contexto de uma organização. A primeira, a dimensão econômica, a dimensão humana e a dimensão social. A dimensão econômica é a dimensão do desenvolvimento da empresa no mercado, acompanhando a economia, sendo competitivo. Mas, qual é o centro? É a dimensão humana. Por quê? São as pessoas que operam nas organizações. Por isso, o comportamento organizacional não é só definido como comportamento das organizações, ou como o comportamento dos instrumentos, das tecnologias ou desempenho das organizações na sua forma econômica. Mas também o comportamento dos indivíduos que nela alteram. Por isso, se diz que a dimensão humana é o centro para que aconteça o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social das empresas. E por isso, o desenvolvimento na sociedade também é importante. Porque a empresa, ela não é um organismo isolado que existe no nada. Agora, a empresa existe dentro de uma sociedade, dentro de um contexto social. E é ali que ela se desenvolve. Por isso, enquanto não aliarmos a dimensão econômica, humana e social, nós não desenvolveremos a empresa. A empresa não se desenvolverá de forma satisfatória. Por quê? Porque a dimensão humana é importantíssima. Então, econômica, humana e social. Mas, muitos autores colocam a grande questão. E você já se perguntou, quantas mudanças nós, seres humanos, somos capazes de incorporar? Será que nós somos capazes de nos adequar a toda e qualquer mudança? Ou será que vai haver um momento em que nós não mais conseguimos nos adequar, assimilar as mudanças? E é como se o organismo se despedaçasse. Vai haver um momento em que o ser humano vai se desestrudurar, vai se despedaçar, mas não vai conseguir acompanhar as mudanças. Será que esse momento vai acontecer? Será que esse momento está acontecendo? Ou será que nós sempre conseguiremos assimilar e acompanhar as mudanças? Essa é uma grande pergunta. E que não se tem uma resposta pronta. Não se tem um ponto final. Afinal, nós estamos participando desse mundo de mudanças. O ser humano, nós sabemos, ele tem uma grande capacidade de se adaptar. Tem uma grande capacidade de mudar. Mas, é preciso que essas mudanças sejam assimiladas, sejam compreendidas e que o ser humano acompanhe essas mudanças. Mas, acompanhe não de forma apenas passiva, mas ativa. Ele é o sujeito dentro desse mundo de mudanças. Ele é o sujeito dentro dessa organização. Por isso se diz que o novo trabalhador do conhecimento, ele deixa de ser apenas um simples empregado, se entender como um simples empregado nas organizações, para se tornar um colaborador associado. Colaborador associado. Ele colabora com as organizações e, ao mesmo tempo, ele está associado a essa organização. Associado ao seu desenvolvimento. Por isso se diz da importância de que as organizações no futuro, as organizações do futuro, saibam valorizar esse trabalhador como um colaborador associado. Não como um simples empregado que a empresa tem e que serve para os seus objetivos, mas como um associado. O desempenho da organização precisa ser revertido para esse trabalhador. Afinal, ele participa desse desenvolvimento. Se a empresa cresce e se torna mais competitiva, ela cresce e se torna competitiva porque esse trabalhador do conhecimento operou na organização, porque mudou os seus comportamentos, porque buscou novos conhecimentos, buscou novas competências. Enfim, o trabalhador e a empresa atuam juntos. E, claro, surge a grande pergunta. Mas o que serão as organizações no futuro? Qual é o futuro das organizações empresariais? O que elas precisam desenvolver? Que nova administração se espera? Aliás, uma de nossas últimas aulas vai tratar justamente sobre a nova administração dentro desse mundo do conhecimento, dentro desse mundo empresarial, desse mundo do comportamento das organizações. Mas qual é o futuro das organizações empresariais? O futuro acontece nesse mundo de mudanças. Os administradores precisam compreender que possuem pessoas, colaboradores que atuam e, principalmente, se diz que os administradores não poderão partir da ideia de que sabem tudo o que os funcionários desejam, sabem tudo o que os colaboradores da empresa desejam, tudo o que eles precisam saber. É importante que os trabalhadores sintam que eles têm opções, opções de se desenvolver na empresa, opções de atuar na empresa, que não se sintam apenas marionetes atuando na empresa de determinada maneira, sem ter a possibilidade de participar de forma criativa desta empresa. O futuro das organizações passa por uma nova administração, passa por uma nova liderança no contexto das organizações empresariais. E por isso se diz que, nesse futuro das organizações, é preciso também ter uma postura de quem não foge das turbulências e nem procura ignorar essas turbulências, mas motiva a trabalhar em meio a essas turbulências, em meio a essas mudanças. Nós sabemos que as turbulências no mundo globalizado continuarão a acontecer, tanto na dimensão política, econômica, social, legal, ecológica, nós teremos turbulências. No mercado competitivo, sem dúvida nenhuma. Mas qual é a postura da nova administração? Não é achar que só ela vai resolver esse mundo de mudanças, esse mundo turbulento. Mas é pensar que ela, com as equipes, com os colaboradores associados, com os trabalhadores do conhecimento, trabalharão em meio a esse mundo de mudanças. Por isso não é fugir das mudanças. E é assim que nós dizemos que todo comportamento organizacional é mudado também, é transformado também em meio a esse novo mundo. Por quê? Se novas formas de trabalhar vão surgindo, se novas formas de atuar, novas exigências, transformações na dimensão política, econômica, social, legal, e assim por diante, tudo isso vai exigir novos comportamentos nas organizações, comportamentos que passam pelos indivíduos. E é assim que nós continuamos com a nossa tese de que o comportamento organizacional trata do desempenho das organizações, mas que passa, sem dúvida nenhuma, pelo desempenho dos próprios indivíduos, dos sujeitos que operam no ambiente organizacional. E é assim que nós precisamos sempre, ao olhar para a empresa do futuro, pensar que ela deve ter algumas ações. Primeiro, ela deve visualizar esses desafios. Quer dizer, antes que eles aconteçam mesmo, a empresa deve visualizar. Mas nós podemos prever tudo? Nós não podemos prever tudo. Nenhum administrador consegue prever tudo o que vai acontecer no mercado. Seria muito bom se isso acontecesse, mas não se consegue prever o futuro. Prever tudo. E é por isso que nós temos que entender a importância do planejamento. Professora, mas em um mundo globalizado, em um mundo em mudanças, o planejamento ainda é importante? Ainda é necessário? Ainda é preciso planejar? É possível planejar em meio a tanta turbulência de mercado? É possível e é necessário planejar. Se nós não podemos prever o futuro, por isso o planejamento se torna importante. Porque o que é planejar? Planejar é pensar ações no presente, mas calcados em desafios, em pressupostos futuros. Quer dizer, eu planejo a minha organização, não apenas a curto prazo, mas a longo prazo. Mas esse planejamento, ele não é fechado. Isto eu planejei e isto vai acontecer. Ele pode ser mudado, ele pode ser ressignificado ao longo do processo. Mas planejar é uma ação urgente das empresas neste mundo em mudanças.